Música Nesse clima aqui estamos de volta com o programa Companhia Art Show Todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30 E nosso site Pânico, vai lá, acesse www.thiagoeventosmga.com.br Esse programa gravado na República Music Hall de Maringá A melhor casa noturna, chega pra cá você também, beleza? Vocês curtiram então o estúdio show com a dupla Matheus e Cauã, beleza? Quero falar agora da empresa Vigivel, que chegou em Maringá Para fazer segurança, é? A equipe de segurança também da República Music Hall É da empresa Vigivel de Maringá O pessoal sempre dando apoio tático pro lado externo da boate Isso, e o pessoal trabalha também com seguranças armado, né? Beleza? Então para sua casa, para seu evento Pode entrar em contato com a empresa Vigivel de Maringá Acesse o site www.vigivel.com.br Ou pode estar ligando o telefone que está na tela 045 3037 6079 Eu vou chamar o VT Comercial Aí você marca certinho o site e o telefone Vigivel na tela, roda!